O Estação Culturista está de volta e veja agora as dicas da Agenda Cultural. A partir de hoje até o dia 24, o espetáculo Marxismo, Ideologia e Rock'n'Roll fica em cartaz no Teatro Renascença. O espetáculo aborda 40 anos na vida dos personagens, com a primavera de Praga como pano de fundo. A primeira balançadinha da bandeira checa, você vai correndo pra lá, como se fosse uma mocinha apaixonada. O panaca do Dupe é que é um comunista, Marx. Esqueceu. Não, não é. Não é. Eu é que sou comunista. ...de ontem, com a presença de grande número de pessoas amigas. Cavalo era apresentador do programa Terra Pampiana na Rádio Cultura de Bagé, sendo também coordenador do Departamento de Tradicionalismo da Emissora. A peça Natalício Cavalo volta para a nova temporada na sala Álvaro Moreira. O espetáculo da Companhia Rústica traz uma abordagem festiva sobre vida e morte, a partir de um anti-herói gaúcho. As apresentações acontecem sextas, sábados e domingos, até o dia 1º de dezembro. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Três linhas, por exemplo, Milton Otto 1 fala do grande déficit de educação no Brasil, e ele atribui isso ao longo período de ditadura militar, e ele fala também da importância da literatura como formadora, como vértice de uma nova educação no Brasil. Emicida, ele fala que agora, por exemplo, os negros estão escrevendo a sua história através do samba que já havia acontecendo, através do hip hop, então a história, por exemplo, dos negros não vai mais poder ser ignorada como foi durante muito tempo. A Tata Amaral, cineasta, que ela fala, lembra quando vinha as coisas importadas, todo mundo se fixava nas coisas importadas e esquecia o nacional, e hoje, pelo contrário, é uma valorização do produto nacional, e ela questiona qual é o discurso que nós queremos colocar no ar, qual é o discurso para esse novo Brasil. E Jorge Maltner também, que fala do amálgama, uma série de culturas diferenciadas convivendo no Brasil, e não apenas convivendo, mas se amalgamando e constituindo uma nova cultura. Então, essa seria a síntese, mais ou menos, do que o livro trata. O projeto, ele também traz textos em português, em inglês e espanhol, quer dizer, uma maneira de colocar essas reflexões aí na roda e para todo mundo. Exatamente, temos aí a Copa do Mundo chegando, teremos muitos turistas visitando o Brasil, e queremos também que eles possam ter acesso a esse trabalho, a essa contribuição nossa para a compreensão do Brasil atual. O livro também, tem que dizer, tem projeto da Coa Barcelos, e foi um livro feito com muito prazer, com muito trabalho, mas com muito prazer, e nós da Libreza estamos muito orgulhosos dele, temos patrocínio da Caixa Federal, que nos permitiu que fizéssemos o livro com todas essas pessoas e pudéssemos fazê-lo bem feito. Essa capa aqui está sensacional, mostra esse jovem estudante aqui, com uma bandeira do Brasil pelo avessoa. Nós tínhamos, assim, muitas fotos, essa foto é do Valdemir Cunho, fotógrafo do Rio de Janeiro, que ele fotografa o interior do Brasil exclusivamente, ele vai aos lugares mais para mostrar o Brasil, para as pessoas que não têm essa oportunidade de viajar. E esse olhar desse menino, a expressão dele, eu acho que é um olhar de esperança, é um olhar, por exemplo, ele está numa situação humilde, mas é um olhar de esperança. E o detalhe da bandeira do Brasil está escrito de cabeça para baixo também, é um elemento também, não é que, ou seja, que essa coisa está virando, digamos assim. Então, foi muito trabalhoso do material que a gente tinha escolher essa foto, mas a gente acha que ela ficou bem adequada. Rafael, tem um debate, então, que acontece no domingo, a partir das 6 horas da tarde, o lançamento de autógrafos é às 4 horas da tarde do domingo, e depois, às 6 horas, lá no Santander Cultural, acontece esse debate com você. Um debate, é um bate-papo. Infelizmente, as pessoas todas que nós convidamos, elas são pessoas que têm muitas atividades, e não puderam, não é, deu a casualidade, não puderam estar aqui, não puderam, não vão poder estar aqui. Mas convidamos outras pessoas, estamos esperando ainda confirmações, porque, mas acho que vai ser um debate bacana, várias pessoas legais confirmaram a presença. E a ideia é essa, né, os trabalhos que a gente faz ali no Brito sempre têm esse sentido, de suscitar o debate, de fazer com que as pessoas se interessem pelos temas, e que sejam coisas relevantes, que contribuam, não é, para, enfim, nós temos um papel a desempenhar na área cultural, não é, e esse papel a gente procura desempenhar dentro das nossas possibilidades. Rafael, obrigado então pela tua participação aqui, eu que agradeço. Parabéns pelo livro. Obrigado. Bem, encerramos o programa de hoje com o Grupo Quinteto Violado, que neste sábado se apresenta no Teatro do CIE, dentro da programação do Festival Acorde Brasileiro. Tchau e até a próxima edição. Ah, e amanhã, ao vivo, da Feira do Livro de Porto Alegre, lá da Praça da Alfândega, com todas as informações do último final de semana desse evento que vai até domingo. Tchau, tchau. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de todo, a altura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de todo, a altura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocado pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui e Deus do céu me ajuda. Quem foge a terra a nadar em outro canto não para, só deixo meu cariri